Por que alguém trocaria um dragão por um T-Cross? Bom, dragões são difíceis de manobrar. Já o T-Cross te ajuda com tudo. Dragões têm conforto medieval. Já no T-Cross, é como voar de primeira classe. Mas tudo bem, deixa o dragão pro rolê de domingo. Muito prazer, chegou um novo T-Cross. Tchau.